Olá, está no ar o informativo TV Alesi. Vamos começar falando sobre matrículas escolares. O governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, anunciou que o calendário de matrículas online 2023 da rede estadual começa no próximo dia 23 de janeiro e vai até 11 de fevereiro. São 170 mil vagas distribuídas em todos os níveis, etapas, anos, séries e modalidades nas 322 escolas estaduais, nos 75 municípios sergipanos. A renovação automática dos alunos já matriculados vai acontecer entre os dias 23 e 27 de janeiro. O período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro será reservado para os egressos que desejam fazer transferência interna de escola para escola. A matrícula dos candidatos à rede será realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Em qualquer uma das fases, a matrícula deve ser feita no portal da matrícula online em matriculaonline.seduc.se.gov.br. As matrículas online de segunda e terceira fases da rede pública estadual de ensino serão realizadas no horário das 8 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Secretaria do Estado da Saúde alerta a população sobre os cuidados e preservação durante o período para evitar a proliferação de escorpiões. A fase reprodutiva do escorpião é acelerada durante esse período devido ao clima quente e à umidade, sendo que cada fêmea produz cerca de 25 escorpiões. Em 2022, foram registrados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 2.486 casos de pessoas picadas por escorpião. Por isso, a importância de evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e material de construção nas proximidades das residências. A pessoa picada por escorpião pode não apresentar sintoma, mas isso varia de acordo com a faixa etária e tipo do escorpião. Os casos mais graves geralmente são registrados em crianças e idosos. Mas em caso de acidente com escorpiões, é importante procurar uma unidade de saúde mais próxima para o atendimento. E o governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Estado do Esporte e Lazer, informa que as matrículas para as escolas de esportes da capital serão iniciadas na segunda-feira, dia 23. As escolas beneficiam aproximadamente mil crianças com idades entre 6 e 17 anos, com aulas de iniciação a esportes tradicionais, como futebol, futsal, jiu-jitsu, ginástica rítmica e tênis de mesa, além das modalidades de paradesporto, sempre sobre a orientação de um profissional de educação física. As escolas estão distribuídas em quatro núcleos. As matrículas seguem até o dia 8 de fevereiro e devem ser realizadas na própria escola. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais. Face e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter arroba TV Alese. E a qualquer momento voltaremos com mais informações. Até lá!